Pessoal, estamos começando mais um 8 e meio em 20, este programa maravilhoso com esse título que eu não entendi até hoje. Mentira! Pra quem conhece muito cinema, sabe que o 8 e meio é um filme clássico de um diretor muito bacana. Tá entrando a família Medeiros toda aqui, que eu tô vendo aqui, ó, na live agora, por conta deste meu querido convidado de hoje, um cara que eu admiro bastante. Ele faz podcast, ele escreve crítica. Outro dia eu falei com ele, ele falou, cara, tenho que entregar um texto, tô na cabine, saí da cabine, tenho que entregar um texto, tá sem escrever sobre cinema. Querido amigo, diretamente de Recife, crítico de cinema, de vários portais, de Cinepop, esse site maravilhoso, Made in Rio Claro, que eu falo, lá da terra do Renatão, de Renatão. Para o mundo. É, velho, lá de Rio Claro para o mundo. Ele também já, eu não sei se ele ainda escreve, mas se eu estiver desatualizado aqui, você me fala depois, hein? Cheveu para o Cinema com Rapadura, participa do Rapadura Cast, do podcast Alerta Vermelho, no CineAlerta, que é um grande admirador da Sétima Arte, que adora os times do Scorsese, do Coutinho, mas também tem Paul Thomas Anderson, o famoso PTA para nós cinéfilos, o diretor que possui um poder sobre ele, um poder, realmente o PTA é um diretor fantástico, ele que conseguiu fazer Adam Sander atuar bem. Realmente, o PTA é mágico. Quem sabe, quem sabe o PTA consegue um dia fazer o Nicolas Cage atuar bem de novo. Vamos falar de Nicolas Cage daqui a pouco, calma. Vamos falar de Nicolas Cage daqui a pouco. Vilcão Medeiros, diretamente de Recife. Parceiro, muito obrigado pela presença. Você é um cara nota mil. Obrigado por ter disponibilizado os minutinhos do seu tempo para conversar com o seu amigo aqui do Rio de Janeiro sobre cinema. Tudo bem com você, meu parceiro? Pô, tudo ótimo, né? Pô, é uma grande honra, né? Estar participando aqui depois de tanta gente incrível, né, cara, que já participou aí com você. E esse, para a galera que não sabe aí, vai ser o grande debate aqui do cara que mais odeia o Nicolas Cage com o cara que mais ama o Nicolas Cage do Brasil. Vamos chegar nele, vamos chegar nele em breve. Só mandar um beijo aqui para o pessoal que está entrando. Fala, Alan e o Hanson estão entrando aí. O Chaves Matheus, Anderson Alves, Thiago, Luiz Porto, Andressa Oliveira. Deixa eu ver quem mais tem aqui com a gente. Vamos mandar beijo. A Rafa Henriquez, minha namorada está vendo. Oi, Rafa. Beijo para você, Rafa. Rodrigo, Wagner, Vinícius Santos, Nick Medeiros, da família Medeiros. Sidney Oliveira, César Vasconcelos. Vamos em frente. O Rodrigo, Wagner, oficial entrando. Pessoal, entra e sai e vamos em frente aqui. Pessoal, mandem suas perguntas também para a gente que a gente vai tentar colocar aqui na nossa pauta. Ficou o seguinte. Essa é a pergunta padrão que eu faço para todo mundo. E eu queria saber de você. Como é que foi o seu início nesse universo do audiovisual? Quando é que você bateu no peito e falou, vou escrever crítica de cinema, eu vou vencer, diretamente de Recife, vou falar sobre os filmes que eu amo e também os filmes que eu não gosto. Como é que começou a sua vida no seu audiovisual? E outra coisa, a sua família te apoiou nessa sua escolha? Cara, assim, cinema, eu acho que o audiovisual de maneira geral, cinema, videogame, animações, enfim, tudo que em relação à cultura pop, na verdade, eu acho que sempre esteve ali junto comigo, né? E desde sempre, assim, sempre alugava, né? Coisa, sempre tentava gravar, fazer minhas gravações aqui e tal. E foi natural, quase que natural, assim que eu terminei a escola, eu comecei já a trabalhar numa locadura, aqui no meu bairro mesmo e tal, trabalhei lá uns três anos. Pô, o cara, eu não pagava quase nada, mas só o fato de ter acesso a, sei lá, milhares de títulos já me despertava, tipo, um interesse, né, cara? Algo do tipo assim. Mas, assim, pra trabalhar com isso mesmo, pra começar nessa linha aí, eu primeiro fiz uns cursinhos, né, aí também, assim, com alguns caras. Recife também, assim como vocês devem saber, tem um polo de cinema muito grande aqui, né? Então, o pessoal aqui meio que respira arte, assim, de maneira geral, música, cinema e tal em geral. E eu sempre tive interesse, né, cara, de... Pô, eu quero também falar sobre isso, eu quero também participar, entender melhor isso. E, tipo, eu montei um blog com um amigo aí, ali em 2010, por aí, mais ou menos, e um podcast também, porque eu já ouvi uns podcasts aí em 2008, 2009, por aí e tal, de cinema, né? Inclusive o RapaduraCast, né, eu ouvia, curtia, né, o que o pessoal fazia. E, tipo, comecei esse blog aí, tipo, quem não quer nada? E aí o olheiro, né, quem curte futebol é o olheiro da base, Renato, chegou pra mim e curtiu lá os textos e tal. O cara quer escrever lá pro Cine Pop, não e tal? Conheci também o pessoal lá do Cine Alerta, Alex, Thiago, de modo geral, um site lá de Curitiba. E também me chamou pra escrever lá. Depois, com o tempo, fui lá, tenho um grande amigo também no Cinema com Rapadura, que é o Thiago Sequeira. Ele também deu um alô também pra chegar no Cinema com Rapadura também, e com o tempo peguei a afinidade lá com o Jurandinho, com o pessoal. Comecei também a gravar o podcast, e daí pra frente, cara, foi mais isso e tal, assim. Alguns festivais e tal, de maneira geral, às vezes, assim, a gente dá uma parada, né, volta. Porque eu sempre digo, né, tem o trampo dos sonhos e tem o trampo da vida real, né, que sustenta o cara, né, cara. Tu sabe disso, né? Mas, em geral, é isso, Rafael, tipo, meio que foi natural, assim, sabe, tipo, as coisas foram acontecendo. E aqui, em casa, assim, o pessoal não tem problema com isso, não, assim, nem questão de apoio, nem questão de crítica e tal, assim. É mais, né, como uma paixão mesmo, né, que acabou virando um hobby, de maneira geral. Show de bola, show de bola. Grande Vilcão. Vilcão, conta pra galera, seu nome foi uma homenagem mesmo ao Zé Vilker? É verdade essa história? Conta pra gente. É, pois é, cara, pois é. Segundo a minha mãe, foi a minha avó que colocou o meu nome do Zé Vilker, né, porque, assim, ali, naquela época, ali, do Rock Santero e tal, que o Zé Vilker era fodão, né. Ele era um grande, cara, assim, um grande nome do cinema também, né, de Bye Bye Brasil, e tantos outros filmes aí fodas. E foi exatamente isso, cara, foi exatamente isso. Ela era tão fã que convenceu o pessoal a colocar. Isso aí. O meu cachorro quase se chamou Au Au Patino. Olha que nome assim, mãe. Au Au Patino, mãe. Essa é malherão, pô. Essa é irada. Meu irmão, você tem... Sua paixão, assim, pro cinema e a criatividade é inacreditável, bicho. Às vezes eu fico... Ué, mas o meu cachorro, agora você sabe o nome dele, não sei se você sabe, é Nicolas Juca Cage. Tá na certidão do meu cachorro, cara. Nicolas Juca Cage. Com certeza. Com certeza. Eu vi você ontem levando ele pra benzer. Ele benzeu, cara. Ele benzeu. Ele levou três bênçãos. Eu falei, vai de novo, né, vai de novo. Quanto mais proteção, melhor. Aí o padre veio assim, jogou o negócio, pá. Caramba, olha, tá bem... O meu cachorro é a figura, cara. Já faz parte da máfia. Não, e esse cinéfilo... Eu falei, eu quero um cachorro cinéfilo. Pra encontrar foi difícil, mas eu encontrei. Mas olha só, amigo, seguinte... Você já escreve cinema há muito tempo, escreve sobre os filmes. O pessoal até comentou aqui que tá chateado contigo que você gostou do filme do M. Night aqui, do tempo. O pessoal falou aí, já tá na bronca contigo aí que tu gostou do filme do M. Night. Mas olha só, você já escreve de cinema há muito tempo. E eu queria saber de você, se você... Quando falou de algum filme nacional, ou escreveu sobre algum filme nacional, se algum diretor veio meio que tirar satisfação contigo porque, sei lá, não gostou do teu texto. Já aconteceu alguma coisa parecida com isso? Cara, assim... Já aconteceu, na verdade, questão de confusão, né? Tipo, termo utilizado que uma pessoa, né? Uma cineasta, inclusive, aqui de Recife, até veio perguntar, né? O que é isso e tal? Ah, eu expliquei. Ah, entendi e tal. Mas assim, bronca mesmo e tal, né? Mesmo sendo amigo das pessoas aqui e tal, de alguns cineastas que trabalham aqui, nunca tive problema de, tipo... Ah, velho, que você foi desrespeitoso e tal, tento não fazer isso, pelo menos. Mesmo não gostando de algumas coisas, eu tento não fazer isso. Ah, em relação à questão do tempo, né? Do Shyamala e tal. Então, é como eu tinha publicado e tal nas redes aí, que assim, eu gosto muito da carreira inicial do Shyamala, né? Principalmente daqueles filmes lá, Seja Sentido, Unbreakable, Sinais, A Vila, eu acho grandes filmes e tal. Depois ele deu uma caída, pra mim, na minha opinião, deu uma caída. E vez ou outra aparece fazendo alguma coisa ali, cara. Tipo, o caso do Fragmentado e agora esse tempo. Esse tempo, assim, à primeira vista, eu entendo perfeitamente quem fala mal, velho. É um filme muito estranho, assim, do ponto de vista técnico, assim. A filmagem dele é muito, muito estranha. Mas eu acho que toda essa estranheza e esse aparente amadorismo aí, tal que algumas pessoas falam, eu acho que tem um contexto ali narrativo em relação àquilo ali, sabe? E acho foda o que ele conseguiu fazer. Assim, entregar, né? Algum filme muito estranho, muito diferente, que tem muito a ver com o tema que ele tá abordando ali. É, eu sempre falo que no cinema, às vezes, o estranho é bom. Porque o estranho, eu sempre falo que o estranho, às vezes, quer ser diferente. E é legal isso fugir um pouco, né? Tentar um pouco da sua originalidade. Às vezes viajam muito na maionese. Mas eu acho, assim, que diretores que têm esse pensamento e o M. Night, eu falo M. Night porque eu não sei pronunciar o sobrenome dele, eu falo Shara Lama. Então, o M. Night, ele tem essa coisa do... Tipo, eu vou arriscar, sabe? Pode ser que eu erre, que eu vá, sei lá, dar de um tiro na tangente errada. Mas, de qualquer forma, ele é um cara corajoso. Eu acho que o cineasta precisa ser corajoso, né? Cineasta, cineastas precisam ser corajosos. Se eles vão acertar ou não, aí depende, né? Depende muito, né? Tem muita variável no mundo do cinema. Muita variável. Eu até estava conversando a respeito disso com um amigo em comum nosso, o Carbone, e até ele citou um troço que eu acho realmente interessante. Foi um texto que a gente acabou lendo aí do Miami Vice, né? Que um cara, um americano aí, fez o Miami Vice. E ele falou, né, cara? Pô, é muito fácil você pegar, por exemplo, um filme incrível lá do Michael Mann, né? O Fogo Contra Fogo, e falar bem, né? Ou então um filme incrível do Scorsese, sei lá, Os Bons Companheiros, e falar bem, né? Outra coisa é tu falar bem do Miami Vice, do Cassino, né? E encontrar ali originalidade dentro daquilo, entendeu? Então é mais ou menos nessa linha o tempo, assim, pra mim. Eu gosto muito do Michael Mann, mas eu não suporto o Miami Vice. Depois eu vou lá falar pro Carbone. Vou pentelhar ele, mandar um monte de mensagem pra ele. Pentelhar o Francisco Carbone. Carbone que também trabalhou bastante tempo na locadora aqui no Rio de Janeiro. Era uma locadora famosa aqui no Rio de Janeiro. Onde só ia celebridade. Era aqui na Barra da Tijuca. Carbone, pô, sabe muito de cinema. Um amor de pessoa. Querido crítico de cinema aí que nós temos aí, nesse nosso Brasil aí. Pessoal, quem não conhece o Carbone, bota aí Frank Carbone. Segue o cara, que o cara é bom. Tá até atuando agora. Ele atuou num filme aí que passou no CineBH. Não sei se você sabe dessa história. Ele atuou lá num filme... Não tô sabendo não. Então, eu tô curioso também com o que você vai fazer, né, cara? Tô sabendo que você também vai participar de um filme aí. Amanhã estarei no set de filmagens. Vou tentar bater fotos. Não sei se posso. Amanhã estarei no set de filmagens. Amanhã, sexta-feira, estarei gravando minhas cenas. Em breve, em breve, falarei pra vocês. Em breve, em breve. É surpresa. É surpresa. Porque é uma grande atriz brasileira. Grande atriz brasileira. Astro é assim, Astro é assim. Olha só. Seguinte, Vilcão. Cinderela Baiana, Vilcão. É um dos marcos do nosso cinema, Vilcão. O filme é aclamado por sua ruindade. Sua falta de técnica. Beirando ao bizarro em 99,99999999999999% do seu tempo. Mas eu queria saber de você. Vilcão, na tua opinião, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente Para cada pessoa Assim, essa questão de Outra coisa que por coincidência Estava até falando com um amigo ontem Essa questão de julgar O que é ruim e o que é bom Se a gente for colocar dentro Do parâmetro de gosto Do gosto pelo gosto, nada é discutível Nada é, pô, porque A gente pode gostar de qualquer coisa E defender qualquer coisa e tal Mas quando a gente parte para uma análise Assim, colocando Pelo menos nossos pontos de vista Que tudo que a gente já Já viu, já assistiu Já aprendeu ao longo dos anos Existe discussão sobre isso E aí você vai colocar lá na régua O que você acha bem feito Ou mal feito E também o que é interessante O que não é interessante, o que é improdutivo O que ofende também, que para mim É o pior aspecto de um filme Aquele filme que Eu acho que esses filmes Medíocres E dispensáveis De maneira geral Eles não ofendem E tem um O sentido de eles existirem Agora o filme que ofende É complicado E o Ciderão da Baiana É divertidíssimo Não ofende ninguém Na verdade ele É um patrimônio nacional Aquele filme Carla Pérez É a nossa princesa Disney É, eu concordo contigo Nessa questão Eu também acho Que tem muito filme Por aí Que é pretencioso Aquele filme pretencioso Aquela coisa toda Esses filmes me incomodam mais Quando dão errado Eu falo assim Só quebrou a cara Olha lá Foi fazendo não sei o que O Cinderela Ele tem essa coisa Ele tecnicamente Ele é bem ruim Mas ele Tem filmes Você sabe muito bem disso Tem filmes que Eles viram um cult De várias formas Tem aqueles filmes Do Van Hoven O Show Gels O Tropas Estelares Que foram destruídos Pela crítica Anos atrás E hoje em dia Para a nova geração Dos cinéticos Ou até para a gente Que sempre está conversando Sobre cinema Eu adoro o Show Gels Eu adoro o Tropas Estelares Eu vi no cinema Tropas Estelares Então assim A gente meio que Vai falando Vai vendo os pontos As coisas vão Vão se atualizando A gente também Pode ter Ter a possibilidade De fazer releituras Sobre até também Os nossos pensamentos Algum filme que a gente Viu lá atrás Gostar de agora E isso é muito legal Isso faz parte da vida A gente fica mais velho Também A gente fica mais maduro A gente consegue Entender melhor Uma obra e tudo mais Mas é aquele negócio O exercício de escrever O exercício de se expressar De falar sobre os filmes Ele pode acontecer Em qualquer momento da vida Mesmo que depois Você fale assim Pô, falei aquilo lá Mas agora eu estou entendendo melhor E tal das coisas Mas o importante O exercício É sempre falar e comentar Isso daí é muito bacana O Cinderela Baiana Realmente é um clássico Do cinema brasileiro E assim Como você falou Diverte O cinema é entretenimento Também É um blockbuster É um blockbuster Que nunca foi Assim Nunca teve a bilheteria Que merecia ter Para o pessoal Poder rir Se cagar de rir Lá com as cenas clássicas Que tem no YouTube O YouTube é que fatura Lá não sei quem Botou os filmes lá Tem um filme todo parcelado Lá em 90 vezes Lá no YouTube Quem não viu Pessoal Procura lá no YouTube O Cinderella Porque esse filme Eu acho que não tem nem DVD Não tem Blu-ray Não tem nada dele É só essas cópias terríveis É sinistro O Rodrigo está falando aqui Rever com outra mentalidade Uma obra É um divisor de águas Foi um divisor de águas Para ele É isso aí A gente tem sempre Que está revisitando Alguns clássicos do cinema Eu tentei revisitar A filmografia Do Nicolas Cage Mas assim Eu não mudei muito De opinião não Não mudei muito De opinião Sobre alguns filmes não Mas daqui a pouco A gente vai falar De Nicolas Cage Aqui com PHD em Cage Viu que é medido Vilcão Seguinte Olha só A gente sabe Que o lucro Das salas de cinema Vem do milho Que o milho É muito barato E os cinemas vão Metem aqueles preços Bizarros De caro Uma pipoca O combo Aquelas coisas todas Transformando Uma simplesida Ao cinema É uma coisa Assim Mega complexa Parece que você está Fazendo uma viagem Para outro estado Para outro País Até Não Eu também estou exagerando Mas de qualquer forma Eu queria saber A tua opinião Vilcão Você acha Que o cinema Hoje no Brasil Um lugar caro Assim O cinema Hoje no Brasil Ele não é apenas O cinema No Brasil não No mundo de modo geral Porque Há uns Sei lá Uns 20 25 anos atrás Ainda que houvessem Multiplex De maneira geral No Brasil Qualquer parte do mundo Existiam os outros cinemas Também Que eram os cinemas Por essência Ainda que existam Hoje Por exemplo Caixa Cultural Belas Artes E Fundação E tudo mais Só que assim A gente está falando Do grande público De modo geral E Cara É um combo Que você vai fazer Por exemplo Se você vai Com a sua família Você tem que pagar Todos os ingressos O lanche Das pessoas O transporte E provavelmente Alguma coisa Que você vai comprar Lá no shopping Para não sair Então Então assim Meio que a indústria Lá O cinema Meio que se retroalimenta Com outras coisas Hoje em dia Então De fato Ele meio que Virou uma atração Moderna Parte Antigamente Era mais assim Pô Eu vou para o cinema Aí o cara ia para o cinema Sei lá Uma coisa mais tradicional Exatamente para o cinema Para aquilo É por isso que eu digo É muito diferente A experiência de você Ir para um plex De que ir para um cinema normal Porque você está É aquela coisa Você vai para o cinema E do plex Você vai para um shopping E de lá você vai para o cinema Por acaso Você vai para o cinema Tem essa coisa assim também Não é caro Nem sou alitista Nem nada Mas De fato Essa Vamos dizer Essa facilidade Acaba no fim das contas Pesando mais No bolso Esse aspecto Que você colocou Uma coisa interessante Que Eu acho interessante Isso que você sempre fala Também É a relação Do Na verdade É a relação Do Cara que está ali É o curador Lá do cinema Que é o cara Que dirige A parada Que monta aquilo ali Que faz a programação Que faz as correrias Para Para Os filmes chegarem O que ele acha interessante Para o público dele De maneira geral Eu acho que isso aí Deveria ser Algo assim Primordial Quem curte Cinema Então devia ter Essa mentalidade Que você tinha lá Quando você fazia O joia lá E tal E aqui a gente tem Um grande amigo meu Ernesto Faz aqui no cinema Da fundação também E Toda essa Toda essa questão aí Mas o Plex Novamente É aquela coisa Industrializada Quem paga mais As grandes produtoras Vão Vão colocando E é uma pena Cara Porque Tanta coisa legal Fica de fora Que a gente só assiste Depois Em home video E as vezes nem chega Em home video Aqui Enfim É complexo Só dar boa noite Aqui para a Maria Orides Que entrou Boa noite Maria Quem mais está aí Com a gente O Sérgio Entrou aí também Boa noite aí pessoal Mas ouvir o cão É verdade Cara Essa parada Olha Eu Cara A indústria Exibidora Deve me odiar Cara Deve me odiar Eu trabalhei Eu trabalhei E falo tudo Cara Eu falo tudo Entendeu Porque assim No fundo Eu sou cinéfilo Eu gosto de cinema Tudo que eu fiz Na minha vida Foi por amor ao cinema Então assim Por exemplo Eu não gostava De ir para um cinema Eu trabalhei Em alguns outros cinemas Depois do Joy Eu não gostava De as vezes Ir em um lugar E falar assim Pô Vocês trabalham com cinema E você não gosta de cinema Você não vê filme Sabe Programador que não vê filme Pô Da onde tem um negócio desse Vai colocar qualquer coisa Na tela Sabe E olha Que não era multiplex Não Porque multiplex A gente sabe Que já vem tudo Robotizado Praticamente É o programador O cara usa Sapatênis E camisa social Esse negócio De sapatênis Camisa social E Excel Meu irmão Entendeu Só nos multiplex Entendeu Porque No cinema ali De guerra De guerrilha Você luta pelo filme Você quer trazer coisa bacana Você bota num preço maneiro Para a galera poder ir Cara É camisa cinéfilo E ao estar Parceiro É ali Entendeu Para poder fazer A coisa É muito difícil É muito difícil Ter um cinema Hoje no Brasil Copacabana Que é um porra Um bairro Mega conhecido Mundialmente Não tem cinema Hoje Está sem cinema O Joia não existe Mas O Roxy Que é um cinema Histórico Aqui no Rio de Janeiro Não tem Copacabana Que foi um dos lugares Que mais tinha cinema No Rio de Janeiro Não tem Por que não tem? Por um monte de fatores Entendeu? Porque assim É complexo Para caramba E os cinemas Na minha opinião Não sei se você tem A mesma opinião Que eu É o seguinte Eles vão precisar Só exibir um filme Não vai bastar Eles vão precisar Fazer manobras Questões diferentes Ali Entendeu? Ou bater um debate Depois Ou botar um preço Sabe? Bem barato Numa exceção Porque senão A galera não vai O cinema sofreu Com esse hiato Por conta da pandemia E o avanço Alucinante Dos streams Tem streaming De tudo Vilcão Daqui a pouco Vai ter um streaming Só dos filmes Do Nicolas Cage Tenho certeza Vai ser uma loucura Vilcão? Alô? Vilcão caiu Vilcão está voltando Já já Alô? Alô? Vilcão? Vilcão está voltando Já já Daqui a pouco Ele volta Pessoal Oi pessoal Todo mundo que está Entrando aí Estou conversando Com o Vilker Medeiros Daqui a pouco Ele está de volta Deu uma caída Aqui é normal A internet No mundo todo Dessa esta loucura Daqui a pouco O Vilcão está de volta Para a gente conversar Sobre este mundo Mágico do cinema O papo está super legal Vilcão É o Vilcão Voltou 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 O Vilcão Voltou Para a gente continuar O nosso papo Aqui que está super maneiro Oi Vilcão Opa Espera Eu invertei aqui Fala Fala Ó o Matheus Está perguntando Vilcão Cadê você? Está voltando Ali ó Está pronto Mas aí Eu estava terminando De falar Dessa questão Do Que os cinemas Vão precisar Vilcão Ser muito criativos Não sei a tua opinião Nisso O que tu acha? Tu acha que os cinemas Vão precisar ser criativos Que só exibir um filme Não basta? O que você acha Que vai acontecer Com os cinemas Nessa pós pandemia Vilcão? Assim Primeiro que Muitos fecharam Milhares de cinemas Esses cinemas menores Fecharam O pessoal Não teve o que fazer Vai fazer o que? Outra coisa É que O pessoal está tentando Se reinventar Os que voltaram ainda Eu não estou falando Dos multiplex Porque isso aí São grandes empresas E eles Dão um jeito lá E voltam A programação normal Como está acontecendo aí O 007 Já passou Na primeira semana De 100 milhões Enfim Mas aqui Cara É como você falou As pessoas Têm que se reinventar Porque vai ser complicado Criar programações Criativas Eu não sei Nem se debate Ou sei lá Algo do tipo assim É interessante Para o público De maneira de olhar O povão Mas se reinventar Em relação A cartela de filmes Coisas que não Que você não encontra Num lugar Você achar lá Propostas que casem Assim Com a variedade Do público De maneira geral Você vai colocar Sei lá Um filme mais Hermético Mas ao mesmo tempo Um troço Que chama a atenção Das pessoas Para fazer aquela Quem saca De programação De cinema Entende disso aí Mas eu acho Que a A ideia Basicamente é essa E assim Eu fiquei até Com receio Depois que Houve a pandemia Que Entrou essa questão Dos Dos streamings E os streamings Assim On demand Em tempo real Estreva o filme E no cinema Estreva também Nos streamings Aí o pessoal Até que ficou Pô Será que Isso aí vai ficar Algo habitual Vai ser algo Normal e tal Mas eu já estou vendo Que não Eu já estou vendo Que a Warner Já está pensando Diferente A Disney também Então Para esses cinemas Que a gente Tanto valoriza Que a gente gosta E tal Precisa se reinventar Acho que mais No sentido Da Da questão Da programação Mesmo A cartela De programação Com certeza Com certeza Cara Vai ser complexo Acho que a programação Vai ser uma Um ponto fundamental Nisso tudo Vamos ver o que acontece O Matheus Carga Está falando O que vocês acham Que o cinema Deve fazer para atrair as pessoas Já que tem tantos App Exponibilizam Os lançamentos Pouco tempo depois É mais ou menos Isso que a gente Estava falando Aqui né Matheus Os cinemas A gente tem que bolar Alguma coisa aí Diferente Eu tenho minhas ideias Eu sei assim O que poderia atrair Uma parte do público E tal Eu acho que Dependendo do cinema Também é uma manobra Diferente né Quem tem multiplex É uma estratégia Quem tem um cinema Ligado mais aos filmes de arte Eu não gosto desse termo não Mas os filmes de arte Só para a pessoa entender Tem uma outra Pode ter uma outra estratégia Então é isso Vamos ver o que acontece Aí para frente Mas é uma coisa complexa E bem complexa É de se pensar Viu que é o seguinte O Tropa de Elite Viu que Medeiros Foi um dos mais badalados Longas metrais do nosso cinema Um filme que Cara Lotou cinemas De todo o Brasil Muitas pessoas louvando Capitão Nascimento Etc E tal E ganhou O Urso de Ouro em Berlim Das mãos do Costa Gravas Que nós cinéficos Sabemos que Costa Gravas Tem um cinema Muito voltado Ao cinema dos direitos humanos Sempre tem alguma questão Os direitos humanos Ligados ao cinema Do Costa Gravas E algumas pessoas Vilcão Acham que o Tropa de Elite Pode ter acendido Uma chama fascista No povo brasileiro Mas eu quero saber De você uma coisa Você acha que o cinema O cinema Tem o poder De influenciar O espectador Para ideologias políticas O que você acha Vilcão? Eu acho que A arte De maneira geral Ela é Ela é Por essência Política Mesmo que ela Escolha O entretenimento Como E o escapismo Como o principal foco Ela Por si só Assim como qualquer pessoa Ela já está sendo Política nesse ponto E tal Eu acho que é assim Eu acho um exagero Alguns cineastas Dizerem que O cinema Tem que ser Essencialmente Político Tipo Meu cinema Precisa ser político E tal Ele como autor Claro Ele tem que fazer o filme Do jeito que ele curte Mas também existe Essa cartela maior E o cinema Como sendo Para mim A expressão de arte Que mais atinge as pessoas Que mais se comunica Com as pessoas Eu acho que ele tem Um poder gigantesco Gigantesco Não à toa O Goobles fez Ele na verdade Construiu O império nazista Através de filmes De propagandas E tudo aquilo ali E É claro que Tipo Uma cinematografia Específica Popular Popularesca Popular também Ele pode Despertar Ideias Algumas até Equivocadas Em relação A certos pontos E outras Que poderiam Tipo Alertar as pessoas Porque Tu até citou O Coutinho No começo Do Do programa E de fato Eu gosto muito Do Eduardo Coutinho Porque A cinematografia dele Apesar de ser De ele fazer Só documentários Que é algo Que as pessoas Não curtem muito É o meu gênero Favorito Assim documentários E Os filmes De eles Elam Por essência Muito políticos Especialmente Um dos Maiores clássicos Dele Que é O Cabra Marcado Para Morrer Que é Mais que um Registro de cinema É a luta De um povo De uma classe E Filmes como esse São muito importantes Contestadores Também E assim Pode ser De outros Aspectos De outros prismas De pessoas Que queiram Colocar E isso Dentro De obras Também Ficcionais Se você Souber Ali O que falar O que dizer Para mexer Com o público É total O cinema Tem um poder Muito maior De que O simples Entretenimento Além de ser Entretenimento Ele é Um meio Muito forte Para mensagens De maneira geral Em geral Não só Política Mas humanas Como a gente Sempre comenta Aqui De relacionamento Humano Mesmo De maneira geral É É Uma situação Complexa Eu sempre volto Nessa questão Porque eu acho Que é importante A gente refletir Sobre Essa questão Eu já escutei Vários Argumentos Várias pessoas Falando Várias coisas Sobre essa questão E Para mim É sempre Enriquecedor Para a gente Poder refletir Não só Sobre cinema Mas também Um pouco Sobre a vida E tudo mais Talvez Qual o alcance Desse poder Do cinema E tudo mais Mas eu concordo Com você O cinema Tem um poder Muito grande Muito grande Eu acredito Bastante nisso Vilcão Seguinte Já está quase Chegando ao fim Já tem quase Meia hora De papo Nem doeu Foi rápido Doeu Menos Que a tua Tatuagem Nova Olha só Seguinte Vilcão Vamos lá Agora É aquela Hora Se tivesse aqui Rouba os tambores Eu falaria Que é o seguinte Vamos falar Sobre ele Ele Que é o sobrinho De Francis Ford Coppola Ele que é primo De Sofia Coppola Ele que Aprontou Nos últimos dias E o meu zap O meu instagram O meu facebook Não parou de tocar Quando ele faz besteira Toca mais do que Mensagem de aniversário Para mim Então Ele aprontou Esses dias Ele foi expulso De um bar Pois ele estava Completamente Embriagado Nem sabiam Que era ele Mas vamos em frente Falar sobre o cinema Aqui Ô Vilc Será que Esse último Acontecimento Na vida Do Nicolas Cage Foi um remake De despedida Em Las Vegas O que que você O Queijo Tem salvação Vilc Conta um pouquinho Assim Da sua reação Quando você assiste O filme do Nicolas Cage Eu sei que você gosta Muito dele Defenda um pouquinho O Nicolas Cage Para poder ouvir Ok Eu acho Assim Por incrível que pareça Para muita gente Hoje eu acho que nem Preciso defender ele Em relação Assim Alguns filmes que ele faz Porque Ele entrou em um aí Mas enfim Vamos lá O Nicolas Cage Cara Ele é um ator Quase character actor Mas ele não é um character actor Ele consegue Assim Quando tem um diretor Ali perto dele Um bom diretor Cobrando E tal Ele consegue atingir Coisas que Realmente impressiona E desde Guria Assim Eu sempre curti Aquela persona maluca Um cara muito doido Fazendo Filme no mainstream Assim Porque Para quem não lembra Ali nos anos 90 O Cage Era um dos grandes astros Assim De Hollywood De maneira geral Mas cara O Cage Para quem quer conhecer O que ele fez De verdade Tem que ir atrás dos filmes Com as pessoas Incríveis Que ele já trabalhou O Cage já trabalhou Com Brian De Palma O Cage já trabalhou Com os irmãos Cohen Já trabalhou com David Lynch Um dos filmes mais incríveis Assim que eu já vi Coração Selvagem Trabalhou com Scorsese É muita gente boa Que ele já atuou E tal E cara É assim O cara Pô O que ele chegou É ser indicado A dois Oscars E ganhar um Oscar Cara Sabe Em dois filmaços Primeiro Despedido em Las Vegas E depois Com adaptação Que é uma obra-prima Spike Jonze Charlie Kaufman Um texto genial Um Cage vivendo Irmão gêmeo Aí e tal Dois papéis Tinha tudo Para dar errado Tinha tudo Para dar errado Dois Nicolas Cage Tinha tudo Para dar errado E um gordão Um deles gordão Mas enfim É fantástico É um filme de metalinguagem Muito foda E depois ele começou A enveradar em papéis De ação Ele fez muitos filmes Ele fez filme Com o John Woo Fez filme Com o Simon Com o Ner Enfim Foram vários E vários E vários De ação Só que cara Depois chegou um tempo Que de fato O Cage afundou Em um marasmo De filmes Terrivelmente Ruins Que nem saiam Para o cinema E nem direto Para a locadora De maneira geral Para filmes Nem BC Como a gente costuma Dizer Só que agora Recentemente Eu percebi Que ele está Ele fez um movimento Que eu achei Muito interessante Que é Se assumir Como uma Persona Fora do comum Mesmo Um cara muito louco Ou seja Ele tem feito Muitos filmes Underground E com Diretores autorais Também São filmes Que dificilmente Chegam no cinema Mas são filmes Incríveis Mendy É um filmasso Que ele fez Recentemente Ele fez uma adaptação Fantástica Do Lovecraft Que foi A cor que caiu Do espaço Muito boa Também Completamente Maluco Esse ano Ele fez Três filmes Muito bons O Prisoners Que é do Sion Sono Muito bom Ele fez o Pig Também Que é um filme Surpreendente Dava 24 Tem até outro Acho que é o William of Wonderland Uma coisa assim Foram três bons filmes Difícil Você encontra Três bons filmes Em classificação Por ano Então ele matou Muito Diferente Da maioria Por isso que é um Dos meus atores Favoritos Porque é muito Incomum É uma filmografia Extremamente irregular Porém Com grandes momentos E é uma carreira Gigantesca Além do cara Pessoalmente Ser surreal O cara colocou O nome do filho Do nome do Superman O Kalel O Kalel O Kalel Cage O Kalel Cage Olha Mas o Muito bom O que é isso Cara Eu pego no pé dele Mas é claro Eu não sou maluco É aquele negócio Eu já falei isso uma vez Eu não tenho problema De falar Por mais que assim Eu pegue no pé dele Eu já tive meus momentos Quando eu era criança Eu via muito filme Do Nicolas Cage Passava filme Do Nicolas Cage Na TV aberta Então eu cresci Vendo o Homem de Família Coné A Rocha Do Michael Bay O Homem que explode tudo Michael Bay É o diretor Que dá 5 minutos Que é uma explosão Essa fase aí De ação dele Do Coné Do A Rocha Também ele fez aquele filme Da Disney Que eu acho muito Muito legal também A Lenda do Tesouro É legal Vai virar série agora Vai virar até série É legal mesmo É bacana Assim Ele tem bons E assim Como você falou Tem ator Aliás Você não falou isso Mas eu vou Só adicionar Algo que você falou Tem ator Que nunca vai chegar Num nível Quando o Cage Tá num filme Muito bom Sabe Bem num filme bom Tem ator Que nunca vai chegar Nesse nível Só que a filmografia Do Cage É muito irregular Muito irregular Muito irregular Mas assim Ele tem filmes fantásticos Eu gosto muito De Bird Eu gosto muito De Feitiço da Lua O Peggy Sue Eu acho fantástico Ele fez com a bola Cara Monstruck Que lembrança Monstruck É um feitacho Maravilhoso Feitiço da Lua Com a Cher E ele tem um personagem Que ele não tem a mão E eles dois É verdade Ele é o padeiro Ele é o padeiro Cara É sensacional E na Arizona Nunca Mais Com os irmãos Coen Sensacional também Arizona com a Holly Hunter Depois até ganhou O Oscar Lá pelo piano Cara Assim Ele tem muitos filmes Interessantes No currículo Mas ele tem Muita bosta E teve uma vez Que eu fui na cabine Aqui no Rio de Janeiro De um filme Chamado O Imperador Era Nicolas Cage E Hayden Christensen Era assim Eu escrevi Sobre esse filme Eram cruzadas É Eu me senti Eu me senti Foi a primeira vez Que eu me senti Parecia que eu estava Num tapete vermelho Todo mundo me cumprimentando Rindo da minha cara Porque Ou você veio Ver o filme do Cage Eu falei Sim ué Vou deixar de ver Não vou ver Eu sempre dou chance Com o Nicolas Cage Mas cara Eu tenho um fato Com o Nicolas Cage Muito engraçado Que pouca gente sabe Eu assisti o filme Joe Do Nicolas Cage Que eu gosto pra caramba Acho um filme muito bom No Cinema Leblon Aqui no Rio de Janeiro E eu bati palma Quando o filme acabou Eu falei Ele voltou Ele voltou Ele voltou Mas ele não voltou Depois fez as duas porcarias Logo em seguida Mas ele é assim É muitos altos e baixos Mas o Cage No seu auge Pô Despedida de Las Vegas É um filme fantástico Que o Michael Fix Consegue fazer ali E a Elizabeth Chu Também Eu acho fantástica Naquele filme Ela pra mim Ela tá melhor que ele Porque Mas o Cage Também ele incorpora De uma forma Aquele personagem Caraca É muito intenso Aquele filme E aquela trilha de jazz Fizeram uma coisa Como você falou O Cage Ele entra nos projetos Meio doido Ele já é doido Ele entra nos projetos Meio doido E acaba dando Uma fórmula certa De sucesso De alguma forma O Despedida de Las Vegas É um filme É um drama Ao mesmo tempo Mas ele é um filme De um personagem Muito autodestrutivo Até baseado Numa história real Que aconteceu Não daquela forma Mas aconteceu Isso aí E o cara Que perdeu tudo É um filme Muito curioso Que fala sobre alcoolismo Sem ser panfletário Na verdade Ele é um filme Que vai Na autodestruição Ele mergulha Na autodestruição E o Cage Tá muito bem Nisso aí Porque Teve tudo a ver Esse papel com ele Porque é um cara Assim O Figgs Deixou o Cage Bem à vontade Pra fazer o que ele mais gosta Que é a questão Do improviso Então teve muita coisa Ele jogava Álcool Na Elizabeth Shoe Enquanto eles Se pegavam lá E era muito Assim Natural Por isso que eu acho Que as pessoas Curtiram muito Mas ele é É um filme Muito pancada Eu sempre digo Que é como se fosse A versão Do álcool Lá Daquele filme Da Renan Aronofsky E o Requiem É o Requiem Para um sonho Eu ia falar isso agora Leu minha mente Leu minha mente É tão pesado Quanto É só uma abordagem Diferente Principalmente na questão Da intensidade E olha que O Requiem Para um sonho Tem o Jared Leto Jennifer Connell Também Que são atores Fantásticos Ellen Burstyn É um filme Que eu adoro Aeronófsky Você adora Aeronófsky Eu adoro Aeronófsky Eu já fui muito Fã Muito 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 Fã E tal Do Aeronófsky Também Só que eu acho Que o Noé Foi um filme Que deixou a desejar A pessoa Deu até pegado Os quadrinhos Do Noé As Graph novels Na verdade Mas eu acho Aeronófsky Incrível Cara O Fonte da Vida É maravilhoso É o Hugh Jackman Hugh Jackman Rachel Weisz P P P P Eu acho que foi o primeiro filme dele Eu acho Eu acho que foi o primeiro Outro dia Eu me meti uma confusão No negócio de internet Você vai falando sobre os filmes Você nunca sabe com quem você está duelando Nos argumentos Aí eu fui falar que o Aeronófsky Nos melhores momentos É melhor que o Nolan Cara Meu Deus do céu Por que eu fui falar isso Caraca Voaram em cima de mim Mas olha Eu vou te falar Eu vou te falar Que eu também acho Viu Eu acho o cinema do Aeronófsky Mais interessante Que o Nolan Em vários momentos Então assim Principalmente o começo da carreira dele Com esses filmes que a gente já citou O Pi O Requié E o Fonte da Vida Pô É um filme É um cinema É um cinema muito visceral Muito visceral E o Nolan Já teve um cinema muito visceral Também com o Memento O Amnésia Memento Memento é genial O Guy Pearce O Guy Pearce é um baita de um ator Mega pouco aproveitado Aí pelo cinema Carrie Ann Moss Carrie Ann Moss Caraca Matrix E ela tá sempre com a mesma cara Qualquer filme Ela tá com a mesma Impressionante Além de talentosa Ela é linda Matriz fantástica Carrie Ann Moss Elegantíssima Exatamente Eu gosto muito dela E ela fala com o olho Tem atriz que fala com o olho Já percebeu? Assim O movimento As vezes também Obviamente Tendo um bom diretor Aquele jogo todo de câmera Planos e não sei o que Cara É impressionante Aquele filme é muito bom O Memento é espetacular Eu acho que é o melhor filme do Nolan Disparado pra mim Eu gosto da origem Mas o Memento é Bom, a parada Totalmente ao contrário Vai estar rebobinando A vida do cara E o negócio E o negócio encaixa É muito doida Muito doida a narrativa E não é nem só De frente pra trás Tipo um pedaço do meio Um pedaço do começo Um pedaço Exatamente 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 O Gaspar Noé Fez um pouco disso Lá no Irreversível Aquele filme Que tem aquelas cenas Pensa Esse filme é pesado O Gaspar Noé Teve aqui no Rio Eu falei com ele Teve aqui no Rio Tu acredita que ele entrou Na locadora Ele é muito fã Do Zé do Cachão Tu acredita nisso? É, cara Muitos cineastas europeus lá São extremamente fãs Rob Zombie Fã pra caramba Do Zé do Cachão O Zé do Cachão, cara Olha É um outro diretor Que o pessoal Caiu meio que no folclore Parece que é um cara Ah, não Não sei o que O pessoal sabe pelo nome Zé do Cachão Ah, acho que o cara faz cinema Não sei o que Mas, cara O cara é fantástico Se o pessoal soubesse Como o pessoal lá fora Idolata o Zé do Cachão Aí o Gaspar Noé Entrou na locadora Comprou uma pancada De filme lá Do Zé do Cachão Pra levar O Gaspar Noé Eu acho que ele é argentino Ele é argentino Meio francês E aí Ele falou um casteliano Lá que deu pra entender Falou um casteliano Que deu pra entender Pô, gente boa pra caramba Tranquilão ele Pô, figuraça Ele veio lançar o Climax Cinema do Gaspar Noé Eu acho muito pulsante Né, cara É um tipo de cinema Principalmente os últimos aí Love Climax Pô, eu gosto bastante Tem muita gente Que não curte não Mas eu curto bastante, velho É um tipo de cinema Muito diferente também Do que as pessoas fazem aí Não, e é um cara Que gosta de conversar De cinema, sabe Sabe aquele diretor cinéfico Nem todo diretor é cinéfico, né Pô, o cara gosta De conversar de cinema, sabe E você vê que tem Algumas referências A algumas questões ali E tudo mais Até há técnicas Usadas em outros filmes E o cara, pô Usa mesmo, entendeu Não quer nem saber Porque, tipo Pode ser que adicione, né Ao cinema que ele tá fazendo hoje Eu acho isso muito bacana Entendeu Ah, porque o cara usou Não vou usar Ué, tem que usar Qual o problema? Usa essa técnica Usa isso daqui, ué Cinema tá aí pra ser usado, pô Pelo amor de Deus As teorias, né É um eterno aprendizado Mas viu que já estamos Quase chegando aqui Ao fim do nosso papo Podia ter aquele Ah, do Jô Soares Tá muito bacana Pô, tô adorando Conversar contigo, meu parceiro Agora é a parte final É a parte do meio Do oito e meia É o meio Vou fazer pra você Três perguntinhas E aí a gente encerra O nosso programa Como se fosse Aquelas perguntinhas Da Marília Gabriela Lembra? Que fala uma coisa assim Aí você fala Aí você fala Uma palavra É um pensamento rápido Vamos lá então É que nem o Gelo Jamais Do Bolívia, né? É, vamos lá Vamos lá Pico cão Zé Vilque Medeiro Vou chamar de Zé Vilque Em homenagem A grande Zé Zé Vilque Medeiro Um filme brasileiro Inesquecível pra você Sem ser um cabra Marcado pra morrer Que você já se... Uhum Cara, um filme brasileiro Inesquecível pra mim É até curioso isso É... Tem um cineasta Que politicamente Assim Hoje em dia Não concordo com muita... Hoje em dia não Há muitos anos Não concordo com muita coisa Que ele fala Mas que eu sou apaixonado Pelos filmes dele Principalmente O... Eu sei que vou te amar O Arnaldo Jabô Eu gosto muito desse filme Viu que é Medeiros O primeiro filme Que você lembra Ter visto nos cinemas Ah, foi o Rei Leão Foi o Rei Leão Com certeza Assim Um cinema que tinha aqui Próximo daquele Do meu bairro E... Porra Assim foi a... Acho que foi ali Que... Pra gente que é Gurizinho, né Uma tela de cinema É como se a gente fosse Transportado pra outro lugar Né, cara Um gigantesco E tal assim E... Qual foi o filme? Você lembra o filme? O primeiro filme que você... Rei Leão Rei Leão Ah, tu ouviu Quando tu falou Rei Leão Eu não ouvi Tu falou Rei Leão Pra mim tu tinha falado O nome de um cinema Eu não ouvi Rei Leão Show de boa Rei Leão é maravilhoso, né Cara É... É fantástico Teve recentemente Rei Leão em 3D, né E eu vi a galera Revisitando o Rei Leão Nas telas de cinema Foi muito bacana Muito bonito É isso aí mesmo Rei Leão, cara Esse daí realmente Acho que a Disney Acertou em cheio Fantástico É, foi basicamente O retorno da Disney, né Cara, assim A gente nem sabia Mas foi O retorno da Disney A fazer grandes filmes Que eles passaram Um tempo ali Depois da era deles Que eles chamam De Era de Prata, né E... Com o Rei Leão, né Esses filmes aí Que vieram depois Do Rei Leão também Poxa Pessoal É bacana Tem muito filme Pra refletir, né Que eu sempre falo Que a Disney Faz a gente refletir bastante Até os curtas da Disney Também São sensacionais São realmente Realmente Os caras são fera demais E agora, Vilcão A última pergunta Eu não sei Se você já respondeu Mas eu vou Vou fazer lá de novo Porque eu tenho que Encerrar o programa Com essa pergunta Que é que eu sempre Encerro todos os meus programas E só deixar uma observação Aqui que o senhor Está convidado Pra ir no Tribunal Cinef Do lado do Cinepop Entendeu? É obrigação É obrigação Vamos bolar Um Tribunal Cinef Com o senhor participar A gente já falou De grandes clássicos Do cinema Até de Bacurau Já foi Tribunal Cinef Foi muito bacana O último Foi Bonequinha de Luz Foi bem legal Não vai ter amanhã Porque amanhã Eu vou estar gravando No set de filmagem Mas semana que vem Vamos ter de volta Provavelmente vai ser azul É a cor mais quente Olha a polêmica Olha a polêmica Do Tribunal Cinef O Renato Maracu Deve estar com o cabelo branco Deve estar com o cabelo branco Olha só Meu Deus, Rafael Meu Deus Boa sorte Boa sorte Pra quem for Vai dar certo Vai ser bacana Olha só, Vilcão Agora a última pergunta Qual é o seu filme Preferido com o Nicolas Cage Com o Nicolas Cage Eu acho que já respondi De certa maneira É Mas Eu acho que é Coração Selvagem Do David Lynch Coração Selvagem Lloyd Hart Laura Dern Nicolas Cage David Lynch Maravilhosa Cara O Coração Selvagem Foi curioso isso aí O Coração Selvagem Eu só fui ver ali Por volta de 2005 2005 2006 Por aí Numa Mostra que teve Do David Lynch Aqui Aqui no cinema A fundação A gente chama da fundação E teve vários Tu viu no cinema Tu viu o filme no cinema Tu viu Tá maneiro Maneiro Pela primeira vez Eu só vi esse filme Pela primeira vez No cinema E num som assim Extremamente impactante Né Que esse filme Pra quem não sabe Tem umas partes lá Que tem um Um rock and roll Um metal assim Pesadíssimo Entre as cenas e tal E esse filme assim Eu acho que é o filme Que melhor traduz O Nicolas Cage Né Além de ser Uma obra-prima Assim do David Lynch Que é um dos meus Diretores favoritos E tal Um dos meus filmes Favoritos da vida É Cidade dos Sonhos Do David Lynch Né E Maravilhoso Maravilhoso Mulho Hunt Drive No inglês perfeito Mulho Hunt Drive Enfim O Cidade dos Sonhos O Coração Selvagem Cara Ele traduz muito o que? Porque é um filme Extremamente surtado Ao mesmo tempo Que extremamente potente E traz aquela coisa Do Elvis Né De romance A coisa da emoção Ele tem Muitas sensações Né É Extremamente Aquele filme Que você assiste Você fica impactado Com o tamanho A insanidade Que você tá vendo Em tela ali Sabe cara É É incrível Aquele filme Delicioso Ver Ele com aquela Jaqueta de cobra E tal E as tuas poses E a Laura Dery Lindíssima Também Até o William Defoe Num personagem Bizarríssimo Cara Pô Esse Do Nicolas Cage Realmente Eu acho que esse Foi o melhor filme Que ele fez Eu te posso Falar de um outro ator Que eu adoro O William Defoe Eu adoro ele Em Santos Justiceiros Pessoal que eu não vi O Santos Justiceiros Assista esse filme O William Defoe Eu dou um show Ele dá um show Ele dá um show Tem o Val Tem o Val Kilmer Esse filme Acho que não tem o Val Kilmer Tem aquele cara Do Walking Dead O que atira Com a arpa Com aquela Besta Como é que é Sean Não sei o que Flannes Ah sim 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 É Esse é o Santos Justiceiros Os dois irmãos Só fazem merda O filme todo O filme é muito bom Ele faz o policial Olha O William Defoe Nesse filme Tá genial Vilcão Estamos chegando ao fim Aqui meu parceiro Quero te agradecer Cara Foi maravilhoso Foi massa Que nem vocês falam por aí Foi massa Foi show de bola Continua sendo esse cara Nota mil Parceiro Continua escrevendo seus textos E te espera um dia Lá no tribunal Cinefile Pra gente se divertir Falando de alguma obra Dessas aí Que você adora Ou que você odeia Eu que agradeço aí Cara A oportunidade Por ter chamado aí Eu já devia ter vindo Semana passada Não deu pra vir Mas foi muito massa Conversar aí também Espero aí Ser chamada Pro tribunal Cinefile Pra gente bater aquele papo Massa aí Sobre cinema Com certeza Show de bola Eu vou depois conversar Com o Renatão Lá sobre mais projetos Lá pro Cinepop Quem sabe aí Tem mais coisas bacanas vindo Eu vou te chamar também Vai fazer parte É um cara que eu adoro E tenho certeza Que vai sempre contribuir Vamos fazer coisas juntos Em breve É incrível né Rafa Que por exemplo A gente trabalha Entre aspas Juntos Já vai fazendo Faz uns 10 anos Desde 2011 Por aí A gente tá lá no Cinepop Tamo velho Olha o cabelo branco Olha o cabelo branco É foda Pô prazer Prazer Tamo junto meu parceiro Pessoal Fiquem com Deus Daqui a pouco 7h30 eu recebo aqui O Johnny Soares Pra gente conversar também Sobre cinema Ele é um publicitário Cinéfilo aqui do Rio Ele quase me contratou Pra empresa que ele trabalhava Vou contar essa história Foi muito engraçado Fiquem com Deus Pessoal Um beijo Vilcão Fica com Deus Valeu Beijo Viva o cinema pessoal Valeu Vilcão Tamo junto